Olá alunos do quinto ano, vamos fazer agora a correção da atividade número 3 do livro Buriti Mais Geografia para o Quinto Ano, atividade da página 41. Esta atividade faz parte da revisão da unidade 1, a dinâmica populacional brasileira. Vou fazer a leitura da pergunta e na sequência nós vamos discutir a resposta juntos. Questão número 3. Observe o mapa. Primeiro vamos olhar o título do mapa. Brasil, Mulheres, Chefes de Família, 2015. Aqui nós temos a legenda. Moradias em que a mulher é a responsável pelo sustento da família em porcentagem. E aqui nós temos a fonte. IBGE, 2015. O mapa está distribuído em unidades federativas, em estados. Agora sim vamos fazer a leitura da questão. Questão A. O que o mapa mostra? Bem simples. Vamos colocar assim, ó. O mapa mostra... E aqui, uma sacada para vocês aprender a fazer a leitura de um mapa, de um gráfico, é olhar o título ou a legenda. Poderíamos colocar aqui, ó. O mapa mostra mulheres, Chefes de Família em 2015. Ou podemos colocar assim, ó. O mapa mostra as moradias em que a mulher é responsável pelo sustento da família em porcentagem distribuída nos estados. Então agora você já tem elementos para elaborar um pouco melhor essa resposta. Utiliza essa introdução, o mapa mostra, depois com a descrição aqui da legenda. E por último, coloca nos estados, porque o mapa está trazendo a divisão por estados. Vamos para a questão B. Questão B. Quais são as unidades federativas, leia aqui, estados, que apresentam os menores percentuais. Quando nós falamos de percentuais, nós estamos falando desse símbolo aqui, ó. Porcentagem. De moradias em que a mulher é a principal responsável pelo sustento da família. A mulher é que sustenta a casa. E depois, a segunda pergunta, e quais são as unidades federativas onde os percentuais são maiores. Então vamos olhar qual é a unidade federativa que apresenta os menores percentuais. E para isso nós precisamos olhar na legenda. Aqui nós temos a divisão em de 32% a 35%, de 36% a 39%, de 40% a 43%, de 44% a 47%. Qual que é o maior aqui? O maior é esse vermelho aqui, né? Esse vermelho mais escuro. Esse aqui é o maior. E o menor? O menor é esse mais clarinho aqui, ó. De 32%, 35%. Esse aqui seria o menor. Agora, basta olharmos para o mapa, elencar os que têm maior percentual e os que têm menor percentual. Vamos colocar uma resposta completa. Vamos colocar assim, ó. Menores percentuais. Olhando na legenda, o menor percentual é esse aqui, ó. De 32% a 35%. 32% a 35%. E agora é só olhar no mapa qual a unidade federativa que está pintada com essa cor aqui mais clarinha. Vamos mudar a cor aqui para ficar mais fácil a visualização. Com essa cor mais clarinha, nós temos Santa Catarina e Goiás. Então, os com menores percentuais é Santa Catarina e Goiás. Agora, vamos fazer um dos maiores percentuais. Mesma coisa. Qual que é o maior percentual? De 44% a 47%. 44% a 47%. Qual é a cor aqui, o vermelho mais escuro, né? A cor mais escura de todas. Então, aqui nós temos o Rio de Janeiro, que é bem escuro, vermelho bem escuro. Temos também aqui o Distrito Federal, Pernambuco, Amapá, aqui em cima, e por último, Roraima, aqui em cima também. Então, as unidades federativas em que o percentual de mulheres que sustentam a casa é maior, são esses que nós encontramos, que nós marcamos aqui. Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pernambuco, Amapá e Roraima. E aí basta vocês voltar lá no mapa, olhar novamente as siglas e complementar aqui a resposta. Letra C. Qual é esse percentual na unidade federativa onde você vive? Aqui é uma resposta pessoal, vai variar de uma pessoa para outra. Eu vou fazer a resposta do meu, porque eu moro aqui no estado de São Paulo. Então, vou colocar aqui, ó. São Paulo é onde eu moro. Cada um precisa elaborar a sua resposta. Se você mora em São Paulo, você pode utilizar essa resposta. Se você mora em outra unidade federativa, verifique a sua unidade federativa e a cor e faça a sua resposta. São Paulo tem entre 40% e 43%. 40%, 43%. Novamente, aqui é uma resposta pessoal. Letra D. Em sua moradia, quem é o principal responsável pela família? Pelo sustento da família. Aqui na minha casa, sou eu. Eu sou o principal responsável. Mas, você precisa olhar na sua casa se a principal responsável é uma mulher ou se é um homem. E aí você coloca. O principal responsável aqui em casa é minha mãe, minha avó, minha tia, minha irmã. Ou, meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio. Ou, então, sou eu mesmo. Cada um vai ter que olhar para a sua realidade e colocar a resposta de acordo com a sua realidade. Finalizo por aqui, então, a questão 3. E o mais importante que eu quero deixar para vocês é... Eu não quero apenas que vocês copiem a resposta. Mas eu quero que vocês aprendam a ler o mapa. Ler a legenda. As informações que são trazidas no mapa. O título. O título da legenda. Tudo isso traz informações para que vocês consigam fazer a leitura da pergunta e elaborar a resposta. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.